Abenção vovó, axé, ancestralidade e fé, como a brisa vem anunciar, tem festa na aldeia, Abenção vovó, axé, ancestralidade e fé, como a brisa vem anunciar, tem festa na aldeia, Estácio de saqueada, que anda, o Ana e a Sansa, rainhas da liberdade, sofreram a maldade, O dominador, que nunca respeitou a preta cor, mas a vovó já teve amor, Criado seu caso, estáciando, moleque é bando, sabe o que diz, estáciando, criou no seu caso, E sei o que fala, porque sou raiz, criado seu caso, estáciando, moleque é bando, sabe o que diz, Criado seu caso, estáciando, criou no seu caso, mas sei o que fala, porque sou raiz, Mas não me deixa falar, saravalista, surdiçado, tem fundamento, Preta velha preparou, tem que respeitar, Zambi coroa, Oxalá consagrou, festejo os alunos no ar, Serena é lembração, do povo de lá, do povo de cá, Na voz cantura, palavra de reza cura, Hoje o xalé é cultura, que só faz bem, Sabedoria, seu amor, magia, Hoje o xalé é de guia, Não visão para ninguém, A benção do avó, O xalé, O sexto ali é de fé, O malvisa vem anunciar, Tem festa na aldeia, Estáciando de sá, A benção do avó, O sexto ali é de fé, O malvisa vem anunciar, Tem festa na aldeia, Estáciando de sá, Que anda, Que anda, O ana e a santa, Marinhas da liberdade, Sofreram a maldade, Sofreram a maldade, Um dominador, Que nunca respeitou a preta cor, Maravilhoso, Maravilhoso, Já devolou, O que é do seu canto, Só estáciando, O moleque é bom, Sabe o que diz, Estáciando, Que anda, O seu canto, E sei o que vai, Porque sou raiz, O que é do seu canto, Estáciando, O moleque é bom, Sabe o que diz, Estáciando, Criou, São carros, E sei o que vai, Porque sou raiz, Ficou, O chão tá, Deixa falar, Sarabamista, Sudeçar, Teus mudamentos, Perdavelha, Teus mudamentos, Eu tenho que respeitar, Zambi e coroas, Gelato e sagro, Festejos a lua, Celebração, O poder de ar, O poder de ar, A voz candura, palavras de reza, cura É o chá de avergultura E só faz bem, sabedoria Seu amor, magia, juíza e protege em guia Não desampara ninguém A benção com a voz Você extraga na sua fé Uma brisa bem anunciada Tem festa na aldeia Está sujeção, a benção com a voz Você extraga de fé Uma brisa bem anunciada Tem festa na aldeia Está sujeção Tem festa na aldeia